Valorizado, o Romarinho tem multa milionária no Fortaleza. E será que dá pra gente nutrir alguma esperança de permanência do Rogério Seng no Leão pra 2020? Tudo isso aqui no Giro BL. Salve nação, Dudu Damasceno na área pra mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube nessa véspera de feriado, quinta-feira, 14 de novembro, atualizando você das principais novidades do Leão, tá? Antes de mais nada, quero logo pedir uma curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho. Rapidinho, abaixa o play aí, clica no botãozinho que tem o dedão pra cima, se inscreve no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito, e lá nos comentários manifesta a tua opinião, as notícias trazidas aqui. Porque muitos temas de vídeo surgem a partir de dúvidas de vocês, beleza? Beleza? Fortaleza segue aí a preparação pro duelo contra o CSA, que acontece no domingo, 19h na Arena Castelão, porém os bastidores é que estão movimentando o noticiário tricolor, tá? Vou trazer aqui informações trazidas em primeira mão pelo Afonso Ribeiro, jornalista do Yahoo Esportes, e também apurada pelo Globo Esporte.com, vou fazer aqui um compilado e dar a minha opinião, beleza? Vamos começar com Romarinho, né? Romarinho que tá muito bem no Fortaleza, né? Um dos nossos melhores jogadores na Série A, foi o melhor jogador no Clássico vencido no último domingo por 1x0, Rogério Senna rasgou elogios, e durante a semana vocês perguntaram, né? Pô, por que não renova com Romarinho? Tem que renovar com Romarinho, aumentar a multa, e eu trouxe um vídeo falando que ele já tinha renovado seu contrato até o meio, né? Até julho de 2022, mas ficou pendente a questão da multa, né? Muitos perguntaram qual o valor da multa de Romarinho, e eu trago aqui pra vocês, quem trouxe em primeira mão foi Afonso Ribeiro, do Yahoo Esportes, no programa Futebol do Povo. 20 milhões de reais aqui no Brasil, a multa pra tirar o Romarinho, tá? Se um Santos da Vida, um São Paulo, um Grêmio, um Flamengo, um Palmeiras, né? Lá a Crefisa, que quiser tirar o Romarinho do Fortaleza, vai ter que pagar 20 milhões de reais. Mas, complementando essa informação do Afonso Ribeiro, né? O Globosportes.com, o Tom Alexandrino, do Globosportes.com, trouxe que a multa do Romarinho pro exterior também é 20 milhões. Só que de euros, 20 milhões de euros é a multa do Fortaleza pro exterior. Notícia do Globosportes, complementando essa do Afonso, tá? Então, se um clube chinês, um clube português, um Real Madrid, um Barcelona, quiser tirar o Romarinho do Fortaleza sem negociação, é só chegar com 90 milhões de reais pro Marcelo Paz, pro Daniel de Paula Pessoa, pro Sérgio Papelim, que leva o Romarinho. Então, esse valor mais elevado, tanto pro cenário nacional quanto internacional, é uma forma de resguardar o Fortaleza, né? Pra não perder os jogadores de graça, pra não ser assediado por qualquer valor, né? Fazer leilão. Não, tá ali o valor bem bonitinho. Quem quiser chegar com uns 20 milhões de reais, clube brasileiro, ou 90 milhões de reais, né? Que seria 20 milhões de euros. O clube estrangeiro, tranquilo, chega aqui que a gente conversa, né? Até lá, que o Romarinho siga jogando muito bem, como ele está aqui no Fortaleza, né? Tá muito bem, e por isso aí, essa valorização. Agora, falando de Rogério Senna, né? Uma notícia que o Afonso Ribeiro também trouxe, quando perguntado lá no programa quanto ao treinador do Leão, ele falou que era pra ter um pouco mais de calma, porém, Rogério Senna já conversa sobre o planejamento de 2020 no Fortaleza. E pra diretoria, isso seria um indicativo que ele poderia, que ele pode continuar, que ele pode renovar o contrato. Mas o Marcelo Paes, Sérgio Papelinda, Inhal de Paula Pessoa, mantém ali a calma, porque o Rogério só quer fazer essa negociação ao término do campeonato, né? E também, segundo o Afonso Ribeiro, o Rogério segue de olho no mercado, né? Sabe que o Atlético Paranaense tá sem técnico, sabe que o Bahia pode perder o técnico pro Atlético Paranaense. Enfim, o Atlético Mineiro deve dispensar o Wagner Mancini ao final do campeonato brasileiro. Ele está atento ao mercado, mas essa é boa notícia, né? De que a gente pode ter ali um fiapinho de esperança. Eu acho muito difícil, infelizmente, o Senna continuar pra 2020, mas seria espetacular dar sequência no trabalho. Ainda mais, ele tendo visto que foi frustrante, né, Cruzeiro? Foi frustrante abandonar o barco, se ele não tivesse saído, né? Se tivesse ininterrupto, a gente poderia estar numa situação ainda melhor, ele poderia estar num cenário ainda melhor. Eu acho que ele aprendeu com isso, se ele ficar... Acho que a gente nem precisa se preocupar muito ano que vem quanto ao assédio, tá? Mas é isso, essas foram as principais notícias de bastidores. Eu quero saber a tua opinião. O que é que tu achou desse valor do Romarinho? Diz lá nos comentários. E quanto ao Rogério Senna, você tem esperança dele continuar? Sim ou não? Responde lá. E eu tô deixando aqui pra vocês dois vídeos, cara. Clica num desses dois vídeos, continua assistindo o BL, que isso é super importante pro nosso alcance aqui no YouTube, beleza? Se inscreve, compartilha, um abraço. Até a próxima. Bora, Leão! Valeu, fui! E aí E aí